O Vai Subi, Placa Sobe, o Giro, Sítio Congo, 10 voltas pra eles, 200 e 230 na pista O Vai Subi, o Giro, Piloto Neguim, Jajá, Anderson Girão, Vitinho, Edson, Sidney, Felipe Freitas Vamos lá, Sítio Congo, vamos lá, meu parceiro tio, dia 9 tem circuito, Edinho, o maior campeonato de Velocross está chegando Largo, largou, largou Vamos que vamos com 200 e 230 na pista O Rolishote é dele, a liderança é dele, 2-2-2 O Piloto Neguim vem na ponta, vem do chão do pelotão Após ele vem Henrique Tá tudo indefinido, são 10 voltas Acelera comigo o Sítio Congo Henrique vai pra cima, tenta tirar a diferença ali E vem pulo, faz o Neguinho A liderança é dele, retopou, agora vem pra contorna, o S2-2-2 É neguinho, Henrique com a 230 Tá tudo indefinido Cinco e tal, na terceira posição Número 20 Moto 3, Anderson Girão Quarto e tal, posição quinto, vem Edson É as 230 na pista Vintinho tá ali na sexta posição A liderança é dele, o garoto da materna é da São José Vem ditando o ritmo da prova Contorna o curulão, vem pra principal, abre mais uma Henrique tá ali na segunda posição, tá na cala dele Vai pra cima, reta a posta agora Faredão de alta pra ele Já apontou aí Vem ditando o ritmo da prova, o garoto com a voz 2-2-2 É neguinho, vem materna é da São José com ele Em mudada do S E vem voando, faz o neguinho Administrando E vem se aproveitando ali Da vantagem que tem E vem na frente, vem voando o baixo Sozinho da liderança Henrique tá ali no segundo colocado Tá tentando chegar Vem Cidre, terceiro Edson já tá na quarta posição Vai pra cima de Cidre agora Vai tentar chegar aqui no primeiro pelotão Vem outro time na hora, tá no obra Vem neguinho É 10 voltas pra definir o campeão É disputa final, sítio combo O Henrique vota pela luz Para o meu parceiro Dierguido É que posso beber a mais, tamo junto Vem lá, vem ali neguinho Tem problemas, tem problemas, tem problemas neguinho Caiu ali a corrente Vai tentar voltar Henrique ganha de graça do NX a primeira posição Henrique é o novo líder Se meia segundo Anderson Girão é terceiro Fala da posição de Pinho E logo o Edson abandonou Não tá mais, quebrou Edson Passa Henrique na liderança Não tá mais também pra neguinho Teve perca de equipamento Teve perca de equipamento ali A corrente caiu Vinha liderando A liderança dele agora O garoto Henrique Um cento e trinta Vem pra abrir mais uma Contouro do S Sobe perca de duas voltas Ciclo e com a 20 Tá em segundo Anderson Girão é terceiro 21 é quarto Henrique Freitas tá ali no top 6 Passa aqui o Felipe Passa já já ali na sexta posição Lá vem ele pra última volta Última volta pra ele pro garoto Henrique A liderança é dele Depois que o piloto neguinho teve perca de equipamento Contouro por mão Reto aposto agora É só trazer pra quadriculada Henrique Contouro por mão Vem pra entrada do S Repa principal Henrique é o nome dele Sítio Togo Passa se ele vem passando E surgiram em terceiro 21 é quarto Já já é quinto Vem Felipe Freitas Pra fechar na sexta posição Atenção pilotos Sítio Togo Sítio Togo Sítio Togo Atenção pilotos